Olá galera do meu canal, como é que vocês estão? Então hoje eu vou estar jogando aqui treinamento com vocês, tropinha. Vamos lá, vamos estourar, mané. Tropinha do céu, quando eu for jogar o campeonato, tropa, eu não sei se eu vou estar gravando ou não. Mas eu espero que sim, para estar mostrando para vocês como que vai ser o campeonato. Mas eu acho também, tropa, que não vai dar para mim jogar o campeonato. Vamos ver, tropinha, eu tenho que cuidar. Olha lá, já tem cara de doce. Só peito sem querer, tropa. Misericórdia, não grudou. Ave Maria, tropa. Já vai, compartilha. Ah, não. Que merda, meu irmão. Eita. Ai, viado. Ah, não, tropa. Pelo menos peguei gel. Toma. 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 Nossa Senhora. Ave Maria. Tem raque, tropa. Tem raque, tropa. Tem raque na rede de treinamento. Toma. Toma. Nossa Senhora. Carreira. Eita. Toma. Nossa Senhora. Ave Maria. Tem raque. Doido. Só capopos. Que ensinamentinhos. Ai. Que miseria, meu irmão. Eita. Toma. Toma. Não grudou. Ave Maria. Nossa Senhora. Toma. Ah, não grudou. agora sim ah não sorte que eu não gastei o aloque a toa que miséria não 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 vou pegar a gel troca vai vai ai jogou muito troca agora vou deixar o like meu pivete nossa vamos ver deixa eu ver tô então o cara aqui não ai tropa esse aqui é o hack é esse aqui o hack é esse aqui o hack não 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 Vamos lá. Vamos lá. Toma. Não, não saiu o gel. Não saiu o gel, tropa. Que miséria, meu irmão. Ah, não. Nossa. Eita. Eita. Nossa. Que droga. Não, não foi no aloque. Tinha tropinha e não tinha gel. Nossa. Ave Maria. Tropinha. Que miséria. Eu não consegui fazer isso, eu não posso não conseguir fazer. Que miséria. Eu quero fazer uma mitagem aqui pra vocês. Ai, que se dane. Também gosto muito, mas eu vou fazer a sério. Morri. Nossa. Não. Toma. Não. Tropa, eu só queria pegar gel. Ah, mas não vai subir. Ai. Toma. Eita miséria. Ai. Levou um porradão, tropa. Um tiro, um tiro, um capitão. Vai. Nossa, tropa. Fiz tudo errado. Agora vai, tropa. Olha que eu tô com o gel. Não. O tropa, tá focando o gel. Eita. Olha a tropa. Bugizão. Eita. Não. Não, tropa. Não. Não. Não, não. Só falta botar um os caras. Ficou bem. Não, não. Ficou bem. Não, não sou bem. Eu ia teomar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah não, tropa, eu não consigo pegar gel Ai, velho, pelo amor Não, 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 não Nossa, eu vou pegar assim, minha única gel Toma, tropa, quando bater um tropinha do céu Vai, esquece de pedir o like pra se inscrever, tropa Olha lá, toma Olha lá o cara Pou, pou, não, não Pou Avema, eita, não, 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 não Entrou, outra Olha lá, bugadão Não pegou Nem clicou Ai, nas costas Desculpa, desculpa, já viu aqui a minha TV tá ligada aqui, tropa Vamos lá, tropinha Ai, tropa, já que os caras tão querendo subir, eu também vou subir, tropa Será que os caras vão subir também, eu vou subir também Os caras tão, eita, tropa Não, não, tropa, não vou subir não Só vou colocar o meu banheiro todo errado Oi Toma Bom, tropa, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês sejam gostados, falou, tchau Ui